A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quis ser independente E adaptei-me facilmente Moro sozinho E estou bem Estou sozinho, estou bem, estou impecável, não é? Vivo à minha pala Até dou peitos na sala E não aturo Ninguém Moro no meu cantinho Já sou Um abenzinho Faço tudo sozinho Tudo sozinho ali assim, não é? E à noite Dizem que eu estou bem Mas vou almoçar A casa da Minha mãe Mas vou almoçar A casa da Minha mãe E atenção Que a gente leva esta merda à cena A gente vai à casa da mãe A embrulhar-se da comida A gente está ali a comer E a minha mãe Ai, estás a gostar da comida da mãe? Estou, caralho Eu sei o que vou comer à noite Ao almoço Como demais À noite janto Cereais Cereais ou tupperwares que ela dá Aquelas tupperwares que diz Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Aliás, a mãe tem que dizer tudo Tem que dizer à frente dos dias e atrás das instruções Pegar num prato a fundo Meter num prato a fundo Meter no microondas Usar um garfo e uma faga Que se não tiver a tudo Escreva-te aquilo vai dar merda Que até a vez ela deu-me um caldo verde Pá, estava cheio de pressa Enfim aquilo num pão Ainda lhe liguei Homem Este pão com sorrisos Com as coisitas verdes Não ficou grande merda E ainda lhe levo Roupa Para lavar Olha as mães todas Ah, é uma tristeza Não sabe fazer nada Mas fora isso sou rei E há muita coisa que eu sei Ah, pois é Por exemplo Aspirar Quer dizer, aspirar A casa é grande O meu sonho Era poder abri-las Olhando na sala Foda-se O pó é tomar comendo Foda-se Só as mulheres é que são rir disto agora Os homens estão Pó O que é essa merda? Moro no meu cantinho Moro no meu cantinho Já sou um alenzinho Faço tudo sozinho Tudo sozinho ali assim, não é? É É E a noite é que eu estou bem Mas vou almoçar A casa da minha mãe Só que, pá Só que, pá A gente tem que dizer a verdade aos amigos Mas, bem É mesmo que fiz morar sozinho Eu estive a mentir Estou mortinho por sair Estou mortinho por sair Aventurei-me E não Correu bem Eles vêm agora às sete Eles vêm agora às sete Cortar-me a internet E a TV também E amareou o chuveiro E nunca tenho dinheiro Isto afinal é fuleiro E o senhorinho já vem Quero voltar Quero voltar Para a casa da minha mãe Quero voltar Para a casa da minha mãe Vamos lá, Leiria! Vamos acabar esta! Quero voltar Só para vocês! Ai, que bonito! Senhoras e senhores! Muito obrigado! Alegria! 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 Alegria!